Bom dia, bom dia galera do YouTube Olha quem tá aqui galera Ou boa tarde e boa noite né Depende da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo Opa, tô caindo Galera, hoje é um sábado de manhã Como de costume ver é me tomar café na minha avó Tamo preparando né Bom, deixa eu tirar isso aqui pra não dar um direito autoral no vídeo Então galera Hoje a gente não sabe muito bem o que vai rolar Mas uma coisa é certa Daqui a pouco a minha mãe tá vindo pra cá Na verdade eu acho que ela já tá vindo Porque a gente vai levar os cachorros de volta pra casa dela Vamos passar nos inquilinos gente Pois é gente Ela já deu uma arrumada lá na lavanderia né E hoje a gente vai levar Era pra ele ficar mais ou menos duas semanas Eles já estão há uns quase quatro meses Mas vai deixar saudade Hoje já tô com saudade E talvez Muito talvez A gente não sabe ainda Talvez Eu vá lá na autoescola hoje E dar entrada na carta Porque eu preciso tirar a carta Mas isso é só um talvez Porque a gente não sabe se tá aberto Entendeu? Mas daqui a pouco a gente vai A gente vai tomar café E pra variar Estamos aqui na casa da vó dele Tomando café Pois é Que a gente tá fazendo Então A gente vai tomar café Daqui a pouco a minha mãe chega aqui E nós vamos levar os Os inquilinos pra casa dela né E a gente vai gravar pra vocês Pessoal Já tomamos café Nem mostramos pra vocês Mas ó A mesa aqui Toda bagunçada A mãe do Ru já chegou Já chegou Pra levar os cachorros Pachorro Tá ali E agora a gente vai tirar um Um vaso Olha que linda essa flor Olha A empresa Vamos lá Gente Vem 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 Olha gente, vocês viram a gente tirando o vaso? Olha que florinda! Olha, que linda, meu deus! Botou ela aqui, ó. Galera, estamos aqui na rua já, a Beatriz como sempre adiantada aqui aí na frente, a gente está indo lá buscar o Meliodas, a Suki, que estão latindo aqui, meu deus, esses cachorros dá vontade de dar um beijo na boca ainda, que horror, mas vamos pegar eles lá agora. Gente, já estamos aqui na rua, estou levando o Meliodas, porque a Suki comeu a coleira dele, minha mãe e a Bia estão levando a casinha, o Marcelo está levando a Suki, que é a única que tem coleira. E é isso, quando a gente chegar lá, nós mostramos que está uma bagunça. Gente, estamos quase chegando na casa da mãe do Gustavo, olha como o Meliodas vem, e já estamos quase chegando, até que enfim. Ai, cansei. Calma, por aqui a Suki. Ai, que triste! Eu estou levando a Suki. Pessoal, estão indo para casa agora. É, a gente está levando uma cavadeira para a minha avó também aproveitar. É que é a dela, né? Estava aqui. Ih, nossa gente, cansei. Né? É. Eu estou fazendo como é Camila, gente. Calma aí, está fazendo um monte de carro aqui. Olha, gente, o Meliodas furou minha camisa, pulando. Agora a gente vai se arrumar, que ele vai lá na autoescola, né, ver o negócio. E é isso, gente, chegar em casa eu volto aqui, eu estou aqui morrendo descansada. Ah, nem fala. O cachorro cansa. Dá um baile na gente. Gente, eles não sabem andar na rua. Gente, acabamos de chegar em casa. Que estranho chegar sem o Chachor Latira. É? Nossa, é a Yasmin. Ficou triste. Pois é, a Yasmin está aqui, continua Latira. A Yasmin está deportada também. Ih, brincando, gente. É, enfim, nós está aqui chegando, acabamos de chegar em casa, né? Tançado. Agora a gente vai se trocar, que a gente vai lá, né? E é isso, pessoal. Daqui a pouco a gente volta de novo. Qualitar com o Chachor. Pessoal, já trocamos. Não quero ver, né? Vestimos só um chachor no tênis, porque a gente vai lá rapidinho, né? E trocamos o Chachor. É, só o Chachor, botamos o tênis e pronto. Né? Não tem que esquecer de arrumar para ir na autoescola, não. É... Agora estou minha avó dele. De lá vamos na mãe dele buscar ela, né? Que a avó dele, Gustavo, vai levar a gente. Porque o Gustavo estava fazendo manha. E a avó dele, para de chorar, eu te levo. A minha mãe já está ali. Hoje. Estão até para buscar água. Olha. Ó. Sem lugar de ver, né? Mas enfim, chega lá a gente... Gente, já estamos aqui no carro. Porque a gente ia lá buscar a minha mãe, mas a minha mãe já está aqui. O Marcel está pondo a meia, gente. É agora, você acredita? A minha mãe aqui, mãe, dá oi. A Maria onde? Mãe. Oiê. E é isso. Quando chegar lá, a gente volta. Tropa, eu e minha mãe já estamos chegando aqui, né, mãe? É. Já dá até para ver que tem um carro da autoescola aqui, ó. Que graça, hein? Isso aí. Nós vamos aqui fazer a matrícula, né? E... Mãe, essa aqui é a subida do Cristal da Gama, não é não? É. Nossa igreja. Olha aí, galera. Essa é a igreja matriz de Santo André. A igreja... Calma aí, galera, que eu não sei se vai dar para ver. Eu vou virar... Olha lá, galera. Essa aí é a igreja que a minha mãe falou. E, gente, essa subidona vai até um hospital que tem lá em cima. E, calma aí, eu vou virar a câmera. Essa é o quê? Você me atropela. Essa igreja, ela vai até... Pô, essa subida vai até um hospital que tem lá em cima. E a minha irmã vivia doente, nós íamos ficar subindo com a minha irmã no colo, não é não, mãe? Você já fez cirurgia das amígdalas no Cristal da Gama? Pois é, já fiz. E nós estamos chegando aqui na autoescola, nós vamos tentar mostrar um pouco para vocês. Calma aí. Galera, estamos aqui. Estamos de entrada já, né, mãe? E a gente já falou com o professor, o instrutor, que deu aula para a minha mãe. Acho que eu vou fazer com ele. Só que de carro, né? De moto vai ser com outra pessoa. E é isso. Estamos aqui assinando a papelada. Sucesso, né, mãe? Sucesso. Galera, acabamos de sair aqui, ó. Com o carnezinho para pagar. E os exames médicos para fazer, que tem dias. Inclusive, um dos exames era no dia do meu aniversário, né, mãe? É. E é isso. Um ano de dia 21, outro ano de dia 29. Exatamente. E nós vamos fazer isso aqui, né, bonitinho. Agora nós estamos indo para casa, porque a gente ainda tem algumas coisinhas para fazer. Mas estou muito empolgado, né? E é isso. Até já, já, quando a gente voltar para casa. Eu estava dando isso para ser um piloto de fuga, não. Eita, miséria. Fazer um motorista com ciência. E quem sabe vocês até não vejam videozinhos no canal, porque eles pediram o direito de imagem para gravar alguma coisinha da autoescola, alguma aula, alguma coisa. Eu vou fazer provavelmente com o professor que ensinou a minha mãe. Ele adora gravar isso. Então, eu acho que eu vou pegar os videozinhos dele, se ele permitir, colocar aqui no canal, né? Então, é isso. Quando chegar em casa, a gente volta, tá bom, galera? Gente, eu não sei quem gostava, gravou aí para vocês, mas a gente chegou aqui para comprar água, né, para a mãe dele e a avó dele. E estamos aqui esperando, para eu e a Bia, né, Bia? Agora, a gente está indo para casa. Daqui a pouco, não sei o que a gente vai fazer. Fazer comida, né? Estou com fome já. E é só. Galera, estou aqui na rua. Espera aí, gente. Deixa eu tapar nessa câmera aqui. Estou aqui na rua agora. O tempo já virou, gente. Já está meio friozinho. Eu acho que daqui a pouco vai garoar. Eu estou indo ali no mercadinho agora, galera. Rapidão. Que a gente vai fazer um negócio lá na casa da minha avó. Mas não vai ficar para esse vídeo. Vai ser no outro que vocês vão ver. Mas eu estou indo lá agora comprar o que faltou dos ingredientes, né? Faltou ovo, queijo e acho que creme de leite. Alguma coisa assim. E eu estou indo lá. E quando eu chegar lá, eu tento gravar um pouquinho para vocês. E olha, gente. Está ficando tudo branco já. Fala, gente. Já estou voltando do mercado. Posso comprar aqui, ó. Comprei um leite. Dois cremes de leite. Comprei queijo. Gente, o queijo está muito caro. Muito caro. E eu comprei leite, creme de leite e o negócio. E, gente, tinha um menininho ali na frente do mercado. E ele estava, tipo, um menininho pequenininho, sabe? Estava pedindo ali para as pessoas se as pessoas podiam comprar alguma coisa para ele. Porque ele estava com fome. Aí eu fiquei, tipo, com muita dó. Muita dó. E eu comprei um salgadinho para ele, né? Aí o menino saiu tão feliz. Tipo, ele, tipo, na hora, assim, já abriu o salgadinho e comeu. Aí, tipo, lógico. Eu não mostrei, né? Isso. Porque não tem necessidade de mostrar. E eu também não tinha mostrado lá dentro do mercado e tal. Então, tipo, como ele já estava ali na beirinha, né? Do caixa pedindo. Aí eu dei o salgadinho para ele. Tipo, né? Bem pequenininho. Mas ok. Isso não vem ao caso. Eu fui lá no mercado, né? E agora, provavelmente não vai demorar muito para a gente encerrar isso. Ai, me deu soluço. Provavelmente não vai demorar muito para a gente encerrar esse vídeo. Porque a gente vai fazer, preparar as coisas para ir lá para a minha avó. E isso vai ser outro vídeo que vocês vão ver. Que vai ser continuação, basicamente, desse aqui, né? Então, aguardem aí. Estou chegando em casa. E logo nós vamos mostrar para vocês. Gente, vocês viram aí umas coisinhas que o Gustavo comprou? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Só, olha. Ele comprou um leite. Creme de leite. Gente, tem uma graminha de queijo aqui. Sete e pouco. Né? Mas a gente quer comer, então... Dá-se ilustinho hoje, né? Normalmente não compra, não. E como eu comprei no cartão dele, na hora que eu passei lá, ele já viu que eu tinha... Mas enfim, gente, o vídeo... É, né? A gente vai fazer panqueca aqui para a gente comer com a avó dele. Então, vou começar... Ah, vou começar outro vídeo, tá? Mostrando para vocês. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo meio confuso. Várias coisinhas, né? No entanto, é aquele que esse garoto vai fazer a outra escola. Vai tirar a carta dele. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, tem que fazer o quê? Tem que curtir, comentar e compartilhar. Um vídeo. E segue a gente no Insta, pessoal. Na tela aqui, ó. E até o próximo vídeo. Tchau.